Música Senhoras e senhores, que evento! O UFC 241 entregou mais do que prometia e na luta principal, Daniel Cormier vs Steve Miotic fizeram uma verdadeira montanha russa de emoções e eu vi da seguinte forma no primeiro round, Daniel Cormier tratou o adversário como se eles não estivessem no mesmo patamar aterrissou todos os golpes pesados botou o Miotic na carcunda arremessou um cara de 110kg uma coisa extremamente impressionante talvez não tanto, considerando que ele já foi quarto lugar no wrestling estilo livre em jogos olímpicos e bateu muito no chão, na meia guarda, na guarda fechada foi um daqueles rounds, um completo cacete arrumado como dizem por aí, talvez até um 10x8 só que acho que esse passeio no primeiro round não fez tão bem psicologicamente pra cabeça do Daniel Cormier que ficou meio soberbo o segundo round ele tratou como se pudesse despachar o Miotic a qualquer momento e foi pra batalha na curta distância contra um cara que é campeão amador de boxe e tem 20cm a mais de envergadura esqueceu o wrestling esqueceu da movimentação esqueceu de evadir pros lados simplesmente parou na frente do cara num concurso de macheza daqueles que você me bate, eu te bato e vamos ver quem cai primeiro mas claro, apoiado por velocidade um pouco superior e pela experiência que Miotic não sobreviveu na primeira luta a seus cruzados de direita no queixo só que dessa vez o Daniel Cormier aterrissou 50, 100 desses e o Miotic estava ali engolindo no terceiro round a mesma coisa e mais uma vitória do Daniel Cormier estava 3x0 pra mim até ali mas de novo, porradaria franca contra um cara com poder de nocaute pra derrubá-lo em qualquer golpe singular ou seja, apesar de estar ganhando e se impondo, dominando o centro do octógono e acuando o adversário Daniel Cormier estava ali rolando os dados pra desespero dos seus corners seus treinadores que estavam gritando pra ele levantar a guarda se movimentar, misturar o jogo fintar quedas com golpes e não ficar ali paradão batendo e recebendo porque o risco é enorme só que no quarto round também ficou bem claro por que o Cormier estava fazendo isso ele precisa marchar pra frente a todo momento pra tirar o alcance a envergadura muito superior do Steve Miotic porque no quarto round não sei se ele cansou mudou de estratégia tentou jogar no contra-golpe alguma coisa do tipo ele deixou o Miotic tomar o centro do octógono e ir pra cima dele e aí a gente vê o cara muito mais longo tomando a iniciativa e Daniel Cormier ficou perdido e aí que foi o turning point o momento de mudança a beleza dos detalhes dessa luta Steve Miotic consertou um carro em andamento consertou o avião voando num devido momento Miotic jogou um gancho ali de canhota na linha de cintura fígado, costela, por ali e Daniel Cormier fez uma cara de dor a partir daí Miotic foi só naquele lugar jogou 5, 10 ganchos na linha de cintura e Daniel Cormier fazendo cara de dor abaixou as mãos pra defender com os cotovelos a sua linha de cintura e se abriu que nem uma flor para a pesada mão direita do Miotic e aí quando começou a entrar limpo demandou só uma, duas ou três pra Daniel Cormier arriar isso, meus amigos, se chama inteligência inteligência, QI de luta capacidade de adaptação pós-luta, em entrevista à ESPN Cormier disse estar envergonhado por não ter seguido os apelos calorosos dos seus treinadores pra ele tentar entrar em queda por não ter executado o plano de jogo que ele treinou meses e meses pra executar do que ele chamou de chain wrestling que é o wrestling em cadeia em que você tenta um single leg e não funciona vai pro double leg depois vai pro body lock vai subindo pegada de ombro tenta várias soluções vai cansando os braços do adversário e fatalmente cedo ou tarde você consegue a queda ou passa a capitalizar com um adversário cansado e não a partir do segundo round ele jogou mais de 30 anos de luta agarrada pela janela e partiu pra briga podia dar certo mas dessa vez deu errado temos então um novo campeão dos pesos pesados Sip Miotic recobra o posto de maior peso pesado da história do UFC porque ele foi o único com 3 defesas de cinturão e bateu o seu último algoz eu não gostei de novo que o Joe Rogan depois do cara ter sido nocauteado perguntou e aí vai se aposentar? o cara não tá com cabeça pra pensar isso naquele momento eu pessoalmente gostaria de ver a trilogia o Cormier nocauteou no primeiro round na primeira e ganhou os 3 primeiros rounds do segundo confronto então acho que faz todo sentido eles fazerem o terceiro casamento e definir fazer o tirateima quem é o melhor entre eles até porque o desafiante número 1 é o Francis enganou um cara que o Steve Miotic já bateu decisivamente mas aí também vai da cabeça do Cormier que já queria parar tem o lance psicológico Daniel Cormier durante toda a sua vida tem aí tipo uma síndrome de vice-campeão ele não conseguiu ser campeão do wrestling na universidade americana porque tinha o que o Sanderson maior wrestler universitário da história dos Estados Unidos não conseguiu ser campeão dos Jogos Olímpicos no ano que ele era favorito ele teve problema no corte de peso como meio pesado esbarrava no John Jones e agora mais essa contra o Steve Miotic vamos ver o que ele decide assim como vimos em borrachinha versus Romero mais um display bizarro de força de vontade brilho orgulho resistência física coragem propensão a risco são indivíduos completamente diferentes acreditem meus amigos essa linha de trabalho não é pra qualquer um mas como sempre pessoal essa é apenas a minha opinião os meus dois centavos o que vocês acharam dessa luta? comentem livremente aqui embaixo no vídeo se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha falei também sobre borrachinha versus eu e o Romero e Anthony Pets versus Nate Diaz os vídeos vão aparecer aqui do lado não percam como sempre muito obrigado pela audiência essa segunda-feira teremos o podcast do 6 Round pra analisar melhor os detalhes do UFC 241 conto com a audiência de vocês um grande abraço e até a próxima